Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. A gente vai continuar aqui com o Arduino e dessa vez a gente vai fazer um módulo I2C para o nosso display 16x2 ou outros tamanhos. Para isso nós vamos utilizar o CIPC-F8574, ele é o mesmo que vem dentro do módulo, geralmente padrão aí que a gente usa nos kits vendidos pela internet. E aqui é bem simples a ligação dele, a gente já fez ele com o Ati85 e agora é um pouquinho mais detalhado. Os pinos 7, 6, 5 e 4 vão ali no D7, D6, D5 e D4. Belezinha? Fazendo a comunicação, serial e aqui nós vamos ligar o RS no P0, RW no P1 e o Enable aqui no P2. O P3 fica sobrando. Belezinha? É só essa ligação aqui no simulador, no Proteus. No caso do display original você tem que pôr positivo e negativo no display, né? Para poder alimentar ele. Belezinha? Do lado direito a gente tem os pinos de endereço de A0 até A2, ou seja, a gente tem sete combinações aí. A gente pode ligar até sete displays utilizando esse CI na linha I2C. Como não tem nenhum deles ligado, é tudo zero, ok? Então é o CI número zero. Deixa eu colocar a sequência aqui. Todos desligados é zero. Se eu ligar o primeiro, o A0, eu tenho o número 1. Se eu ligar o A2, eu tenho o número 2. E para poder fazer o 3, como é binário, eu tenho que ligar o A0 e o A1. Aí eu tenho o número 3. Joinha? A sequência aqui o pessoal já conhece de cor. Só continuar aí. A gente tem até sete opções, né? Sete displays. Vamos ligar ele aqui no Arduino. Vou pegar o Arduino Uno. Pode ser qualquer Arduino. Cada um tem os seus pinos de SDA e Clock. É só dar uma consultada no manual. Vamos abrir aqui o nosso sketch. E a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca Liquid Crystal I2C. Se o pessoal não tiver, é só baixar. Já mostrei como baixa. Se não, o seu código não vai funcionar. Belezinha? Está incluído aqui. Eu vou copiar. A diferença aqui é o I2C. Da que a gente costumava usar. A criação do objeto é igual. Eu crio uma variável. Vou chamar de LCD. Ela vai ser de tipo Liquid Crystal Underline I2C. A primeira coisa aqui vai ser o endereço. Geralmente ele é de 20 para cima. 20 é o endereço 0. E a gente tem 21, 22, 23 até o 7. Belezinha? Depois a gente coloca o tipo de display. No caso aqui é 16 por 2. Pode ser outros. Nós vamos utilizar esse aqui que é o nosso padrão. Aqui no setup nós vamos iniciar a nossa biblioteca. lcd.init. E vamos exibir um texto para a gente testar. Ok? Deixa eu colocar o próprio nome aqui que está copiado. Joia, joia. Beleza? Deixa eu apagar aqui tudo. E vamos fazer um teste. Ah sim, tem que salvar o projeto aqui em uma pastinha. Beleza? Então vamos agora. Salvar o código aqui no Arduino. No caso do Arduino original é só carregar. Ah sim, os pinos... Eu liguei aqui no errado. Os pinos de SDA e clock do Arduino Uno é o A5 e o A4. Só decorar aqui o A5 é o clock. SCK ou SCL é tudo clock. Eles só trocaram a letra K pelo L. Belezinha? Vamos testar para a gente ver. Ok. Apareceu ali e funcionou direitinho. Bacana. Sobraram vários pinos. Por isso eu fiz outro display sem usar esses pinos. Eu vou colocar ele aqui. A gente já viu ele no outro tutorial. É só colocar em cima e... Substituir. Ok? Vamos testar para ver. Joinha. Funcionando. Esse aqui é o customizado. Bom, vamos mexer agora com os endereços. Ele está tudo zero, né? Não tem nenhum positivo em lugar nenhum. Então se eu colocar o positivo no A0... Eu vou estar com o endereço 1. Belezinha? O primeiro bit aí é setado como 1. Se eu executar, não vai encontrar o display. Porque o endereço aqui, o que eu estou pedindo é o zero. Eu só troco aqui para 1. E... É só fazer um teste. Dá um stop aqui. Agora ele encontra. Beleza? Se eu quiser o 2, eu ponho no A1. E etc. Bom, eu posso trocar de display. Eu vou copiar ela aqui. Fazer uma cópia. E agora a gente vai controlar dois displays pelas duas linhas I2C. Lembrando que o SD é o de cima e o clock é o de baixo. Ok? Só isso. Dois pinos. Bom, o primeiro vai estar no endereço 0. O segundo vai estar no endereço 1. Como o nosso código é para o 1, então só o de baixo que vai acender. Se eu mudar aqui para o zero, eu troco para o de cima. Dessa forma a gente controla displays com esse C. Deixa eu trocar aqui para o número 3, o de baixo. É o 1, 1. Se eu colocar o 1, 0 é o 2. Vou deixar aqui o 3. Mais uma vez, testar aqui. Vai funcionar só o de cima, que é o zero. E aqui eu troco para o 3. Vai funcionar o de baixo. Bacana? É isso aí. Deu para entender, né? Beleza. Bom, deixa eu voltar tudo aqui. E a gente vai criar um módulo. Vamos criar um módulo no Proteus. Eu já criei o design aqui. Vai ficar assim. Porque como ele é virado ao contrário, não vai aparecer aquelas peças. Então, não precisa pôr. Como a gente vai fazer? Eu vou pegar o CI, que faz o controle. Vou vir aqui em Pinos, em Puts. E vou fazer a pinagem dele. Tudo o que eu fizer aqui vai se conectar com os pinos do nosso módulo. Vou virar o CI e deixar do jeito que estava lá. Colocar todos os pinos. Fazer as conexões. E agora eu tenho que associar as conexões do CI com as dos pinos. D7... D5... D4... D4... RS... RW... ENABLE. Aqui é só colocar os mesmos nomes. A2... A1... A0... USDA... E o SCL... O nosso clock. Belezinha. Vou recortar o CI. E a gente vai colar dentro do nosso módulo. Eu venho aqui em propriedade do meu objeto. Aciono a conexão hierárquica do módulo. Dá um OK. Dá um OK. Volto aqui de novo nele. E entro dentro do componente. OK. Agora é só colar o nosso circuito. Belezinha. Belezinha. Todos os pinos aí. Associados com os pinos que estão lá fora. Vamos sair do módulo. Deixa eu apagar tudo. E agora a gente vai usar. Eu vou apagar o módulo. E vou pegar um novo. Belezinha. É bom fazer isso. Para evitar bugs. Joia. Para poder fazer a conexão como encaixe. Eu só coloco os pinos alinhados. E pronto. Eles já estão conectados. A gente faz um teste. É só arrastar ele. Que os pinos. Vão ficar com as linhas. Só voltar aqui. Está conectado. A gente liga o SDA. E o clock. Lembrando que o clock é ali no de baixo. Venho e ativo a hierarquia. De módulo. Porque eu peguei um novo. E vamos testar. Ele está no endereço 0. Eu acho que eu deixei no endereço 3. Vamos ver. É isso aí. Só pôr em 0. Testar de novo. Joinha. Funcionando. Nosso módulo funcionando com o display. Belezinha. Vou mudar o endereço aqui. Vou colocar o endereço número 4. Que é o A2. Não vai funcionar. Eu tenho que mudar aqui para o 4. Só para a gente testar. Bacana. Funcionou aqui o número 4. Belezinha. Vou trocar o display LCD. Vou colocar o verde. Só colocar alinhado e substituir. E joia. Funcionando aí o nosso display. Funcionando no nosso módulo. Vamos copiar ele. Fazer uma duplicação. Só faço a conexão. SDA. No de cima. E o clock no de baixo. Belezinha. Aqui eu vou trocar o endereço. De cima é 4. De baixo é 0. Bom. Eu preciso entrar aqui no módulo. Dessa vez. E mudar o nome do CI. O CI ali é A1. Vou colocar A2. Beleza. Senão um vai mandar código para o outro. Vamos testar para ver. Joia. Só funcionou o 4. Vamos lá no nosso código. E colocar o 0 também. Eu já vou copiar tudo. E vou fazer ele acionar os dois ao mesmo tempo. Em sequência. Vou trocar o nome. Tem que pôr nomes diferentes. LCD2. O de cima é 1. O endereço 4. O endereço 0. Aqui eu copio também. Tenho que inicializar os dois CIs. E enviar textos diferentes aí. Para a gente poder ver. Vou colocar um delayzinho aqui. De dois segundos. E nós vamos testar. Acho que trocar o nome. LCD1. LCD2. Vou testar para ver. Exibiu o primeiro. Opa. Inscreva-se. No canal. Bacaninha. Faz fácil, né? Para configurar máquinas aí. Colocar. Verificar processos diferentes. Existem várias aplicações aí. Para a gente multiplicar os nossos displays. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Quem gostou dá um like. E inscreva-se aí no nosso canal. Até a próxima aí galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.